Olá, canal da Quinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu trouxe um artesanato super legal. Gente, a câmera está balançando assim porque olha quem subiu aqui na mesa. Ela, oi gente, eu sou um mingau. O artesanato é para eles, para os pets. Hoje nós vamos reciclar as caixinhas, aqueles caixotinhos de madeira que a gente encontra muito em feira, em varejão e que são descartados. São simplesmente jogados fora e é uma madeira, gente, muito boa. Basta apenas dar uma lixadinha, uma pintada e transformar no artesanato que você quiser. Eu fiz caminha para quase todo mundo. Faltou o Thor porque ele é grande, mas eu e o Leandro já estamos projetando uma caminha maior porque ele está super com ciúme, gente. Então, não perca que em breve a gente vai ensinar vocês a fazerem caminha para cachorros maiores, tá? Essas que vocês vão ver hoje, tanto serve para cachorros de porte até médio e para gatos também, tá bom? Então, bora lá. Vamos começar o nosso artesanato de hoje. Só não vai esquecer de ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Dezembro está chegando, gente. Vai ter muita novidade, hein? Não percam. Já vai deixando o meu like e vai curtindo e compartilhando esse vídeo aí nas suas redes sociais, tá bom? Depois, deixa aqui nos comentários me contando o que você achou do artesanato de hoje e se você pretende fazer aí na sua casa, tá bom? Bora lá, então! Bom, pessoal, para a gente começar, então, a fazer nossa caixinha de madeira, nossa caminha pet, eu estou dando uma mão de tinta branca. Eu estou usando a tinta de madeira da Souvenil, tá? Ela é própria para madeira. Então, a gente vai dar uma mão de branco, que é para cobrir todas essas imperfeições. E depois a gente vai pegar o xadrez. Aqui, ó. Eu comprei um lilás e um azul, porque eu vou fazer duas caixinhas, tá? Uma para a flor e uma para o Chico. Então, depois a gente tempera a tinta para dar uma corzinha para a nossa caixa. Depois a gente é só fazer a almofada para forrar aqui dentro. Mas isso é um outro passo. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.